olá seja bem-vindo nesse vídeo estarei vendendo esse controlador midi no facebook e estarei mostrando como é que faz para fazer um anúncio no facebook tá mas antes eu vou dar uma idéia legal eu tirei a foto dele em cima do meu lençol aqui na cama e vou pegar photoshop e usar o pincel de mistura fazer assim uma boquinha fica mais legal aí vai aparecer que tô com o controlador numa parede eu vou salvar ele aqui eu vou vender mas bom primeira coisa que você vai fazer se você quiser fazer um anúncio o primeiro conselho que eu te dou é que você adicione vários grupos entre vários grupos de vendas aí no facebook tá depois você vai clicar nesse ícone que tem bem aqui que o marketplace ficou nele beleza agora nós vamos criar um novo classificado aqui no canto e aí você vai escolher qual é o estilo do item de venda no meu caso eu vou criar só um anúncio uma venda normal lá é um anúncio aqui vai ter a prévia do classificado aqui eu vou adicionar a foto adicionar foto vou pesquisar aquela foto lá que eu fiz né selecionei a foto aqui adicionei o projeto a foto ela vai ficar um pouco cortada por causa da forma que eu fiz né aqui eu vou colocar o título controlador peraí aqui o preço que categoria eu vou colocar uma categoria aqui semelhante não achei uma categoria específica para isso condição usado estado de novo que a marca o tamanho não sei especificar o tamanho descrição e em perfeitas condições vou escrever aqui peraí eu coloquei aqui ó perfeita condições entrega no shopping da cidade obviamente né não tem etiquetas a localização aqui está errada mas eu deixar essa aqui depois eu conserto não colocar aqui na cidade por si de goiânia anunciar como em estoque não anunciar como estão aqui anunciar como item único aqui você pode ocultar dos amigos para que seus amigos não vejam eu vou contar aqui só porque eu estou fazendo vídeo tá agora só clicar em avançar e aqui por isso que eu falei para você antes adicionar vários grupos no facebook para você poder ter acesso esses grupos aqui e anunciar em todos eles de uma vez só então você vai fazer o seguinte eu posso adicionar até 20 grupos né pronto publiquei a qualquer nos grupos lá publiquei agora vou fechar clicar aqui ó e aqui tá o meu controlado mid sendo anunciado e agora já foi liberado meu anúncio e para ver o anúncio que foi liberado vou clicar aqui nesse ícone aqui de novo né eu já tô nele tá conta se os seus classificados e aqui está o meu anúncio então eu posso vir aqui nesse ícone aqui do lado marcar como pendente e classificado anunciar em mais locais né se você quiser colocar mais grupos né então clica aqui adiciona os grupos caso naquela hora o grupo não foi adicionado você pode vir aqui e adicionar os grupos publicar pode vir aqui também na opção editar o classificado para você mudar algumas informações como a dica por exemplo um título mais longo ou excluir o classificado que é o que eu vou fazer agora vou clicar em excluir a não eu não vendi pronto avançar e acabou exclui o classificado bom é assim que você faz para anunciar aí no facebook espero que tenha gostado assim que você faz para vender no facebook espero que tenham gostado valeu até a próxima e aí e aí